E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros massivamente, utilizando o mesmo método exclusivo aqui do canal Hunters Clan? Bora lá então, pessoal! Pessoal, dessa vez eu vou mostrar para vocês uma forma mais fácil, mais rápido, para você fazer duplicação massiva. Para isso, eu recomendo que você tenha em alguma garagem sua. Tanto faz, esse método funciona aqui na boate, funciona lá no complexo. Depois eu trago um vídeo mostrando no complexo, mas é o mesmo método. Tenha na boate os carros gratuitos, todos os carros gratuitos, e um carro elege retropersonalizado, que é o carro que você vai duplicar. Observação, os eleges caíram de preço e valor de venda esta semana, e isso por causa dos descontos. Semana que vem, voltam com o valor normal. Então aguarde, se você não quiser vender esta semana, não venda. Mas também ganhar 500 mil, 700 mil e 1 milhão rapidinho, fácil, dá na mesma, beleza? Então se você quiser juntar o dinheiro agora, porque o Glitch está funcionando, venda, mas não venda mais do que 3, depois eu vou trazer para vocês uma forma de vocês venderem mais carros, mas por enquanto não venda mais do que 3 carros por dia, e duplique 3. Venda 3, duplique 3. Aí amanhã, duplique 3, venda 3. Tá bom assim? Então vamos voltar para o Glitch. Você precisa ter carros gratuitos, 9 carros gratuitos, em uma garagem da boate, e um carro elege retropersonalizado. Naquela vaga de serviço, que só cabe um carro, também da boate, você vai ter um carro gratuito. Pode ser carro gratuito, pode ser moto fágio, pode ser veículo que você não queira mais. Tanto faz. Dessa mesma forma, esse Glitch funciona também lá no complexo. Se você não tiver a boate, tiver o complexo, você vai deixar 6 carros gratuitos lá no complexo, e um carro elege retropersonalizado. E aí você vai utilizar uma garagem próxima. Depois eu trago para vocês lá o Glitch do complexo também. É igualzinho esse daqui. Só muda o que você vai utilizar as instalações. Tá aí o meu carro que eu vou duplicar. Lembrando que a garagem tem que estar cheia. Tinha uma vaga vazia aqui. Então já comprei um carro, que eu já vou receber ele já já. Para a garagem está cheia. A garagem que você vai utilizar para a duplicação. Vou sair lá fora, mas também já poderia ter ido direto para a boate. Então pessoal, aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Não pule o vídeo, faça passo a passo que vocês vão conseguir. E para salvar, eu vou salvar de duas formas. No com e vou salvar na garagem executiva. Aí você escolhe o que é melhor para você. Mas eu vou mostrar as duas vezes. Então, eu vou duplicar duas vezes. Vou entrar aqui na boate. Onde já tem o carro gratuito na vaga de serviço. Olha que glitch fácil, pessoal. O glitch mais fácil do momento. Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Vejo a placa do carro. Saio com o carro lá fora. Meu local de restauração está a última localização. Aperto o botão Options, vou em GTA Online e daqui vou no Criador. Confirmo. Muito obrigado, meu amigo João. E meu amigo Gil, pelas dicas no glitch. Muito obrigado mesmo. Agora que estou no Criador, aperto o botão Options novamente. GTA Online. Jogar GTA Online uma sessão apenas por convite. Detalhe. Obrigado, meu amigo Kézio também. Nesse glitch aqui, eu trouxe uma dica do Kézio. Valeu, Kézio. Muito obrigado pela dica. Então, João, Gil e Kézio. Muito obrigado pela ajuda nesse glitch aqui. Hoje eu notei que estava demorando um pouquinho em entrar nas sessões. Às vezes eu notava que tinha uma queda dos servidores da Rockstar. Cheguei aqui na sessão, troquei de traje, porque eu estava com o traje da bolsa. Então ele mudou para o traje anterior. O carro está aqui do meu lado. Se o carro não estivesse aqui do meu lado, você ia ligar no menu interativo, veículo, solicitar veículo. Ou solicitar pelo mecânico. Pelo menu interativo é mais fácil. Agora, pessoal, nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar na garagem B2, que é a garagem que está cheia. Só que eu vou colocar esse carro aqui em cima de um outro carro gratuito. Automaticamente o carro gratuito, que eu vou colocar esse aqui em cima, vai para a vaga lá de serviço. Então, coloque o carro em cima de um carro gratuito. Dessa vez, automaticamente o carro gratuito que estava aqui, vai lá para a outra vaga. Para a vaga de serviço onde só tinha um carro. Assim, dessa forma, você vai conseguir fazer a duplicação massiva muito mais rápido. Essa é a diferença por enquanto, ok? Coloque em cima do carro gratuito. É um RH8, eu vou confirmar. Ele continua como um carro gratuito. Agora eu vou na bolinha azul e vou mudar de posição o Elege Retro Personalizado em cima do carro gratuito que eu entrei aqui na garagem. Automaticamente ele duplica. Olha que demais, pessoal. Clico nele. E agora eu vou clicar em cima do carro gratuito. Automaticamente, ok? Olha que demais. Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Então, vejam. Aqui já está o carro duplicado. Lá na vaga da boate, na vaga de serviço, já está o carro gratuito para você continuar a duplicação. Antes, você vai precisar salvar esse carro aqui. Como é que você faz para salvar? Verifique a posição onde está o RH8. Aqui no menu. E aonde aparece, na verdade, o Elege Retro Personalizado. Eu vou entrar no carro. Vou mostrar a placa dele para vocês. Assim que eu sair com ele lá fora, ele vai pegar a placa nova. Olha que demais, pessoal. Para salvar, duas opções. Garagem executiva, precisa ter uma vaga vazia. Então, eu vou levar ele lá na garagem executiva. Tem que ter pelo menos uma vaga vazia para o carro entrar direto. Chegando na garagem executiva, eu vou para a oficina. Chegando na oficina, faz qualquer modificação no veículo. Eu vou trocar a placa do veículo. A outra opção para salvar, é salvar no com. O com pode estar cheio ou vazio, tanto faz. Então, na segunda duplicação, eu vou salvar no com. Assim, fica fácil para todo mundo. Quem tem um com, quiser salvar no com, salve no com. Quem tem a garagem executiva, pode salvar na garagem executiva. Quem tem os dois, pode revezar e salvar nos dois. Lembrando, para quem vai fazer o glitch lá no complexo, fica mais perto. Salvar no bunker, ok? Já voltei aqui na garagem, B2. Agora, eu vou para a vaga da boate novamente. Já vou pegar o carro gratuito que já está lá. Saio com ele lá fora. E vou repetir a operação. Lembrando que meu local de restauração já está, última localização. Aperto o botão Options. E vou para o criador. Chegando no criador, é um bate e volta. Chega lá, vai para uma sessão apenas por convite. Olha que maneira legal para você duplicar. Método muito mais rápido para duplicar massivamente. Se o carro aparecer, você pega o carro, entra na garagem B2, coloca ele em cima do carro gratuito. Caso o carro não apareça quando você chegar na sessão, basta você chamar pelo menu interativo, veículos, solicitar veículo pessoal. Se você preferir não ir para o criador, você tem a opção de ir para o modo história que também funciona. É, o carro não está aqui. Então, eu vou aqui em veículos, menu interativo, solicitar veículo pessoal. Dá para solicitar pelo mecânico, mas é muito mais rápido e muito mais seguro solicitar o veículo pessoal. Bom, aqui vai vir o último carro que você usou. E o último carro que você usou é o carro gratuito. Pega o carro gratuito. E vou entrar com ele lá na boate, na B2. E vou colocar ele em cima do carro gratuito. Para o carro gratuito que está na B2, já ir para a vaga de serviço. E aí você continua fazendo a duplicação massiva muito mais rápido. Garagem cheia. Se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos nossos comandos estão na descrição desse vídeo aqui. Colocar aqui em cima do RH8 que está do lado. Do retrô, para ficar mais fácil. Mas pode ser em qualquer posição. Coloco aqui para você decorar que está nessa posição o carro que você bugou. Vamos lá na bolinha azul. E trocar de posição. O LG retrô personalizado em cima do carro gratuito que você entrou. Duplicou. Olha que demais, pessoal. Moleza, né? Olha que método facinho, facinho. Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Para salvar o carro, dessa vez eu vou salvar no COM. Para mostrar como que você salva no COM. Lembrando que o COM pode estar cheio ou vazio. Para você colocar o COM, você precisa ter no espaço 3 o módulo armazém pessoal de veículo. Outra coisa, você não pode pegar esse carro, você põe ele lá fora agora, ele vai trocar de placa. Não adianta eu já levar ele na Los Santos, você não vai conseguir vender. Você precisa salvar ele antes. Por isso que eu vou chamar o COM ou levar na executiva. Vou chamar o COM. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Confirma a substituição, a moto Fágio que eu tinha aqui dentro, vai lá para a vaga da boate. Agora eu vou sair com esse carro novamente, voltar com ele na boate, colocar ele agora em cima da moto Fágio. Para continuar o processo de duplicação massiva. A moto Fágio que está aqui dentro, volta para o COM. Demais hein pessoal? Tá aí, glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do método. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto